Ela Chegou Entrou no meu peito, me pegou de jeito e fez morada Mais uma vez acreditei no amor, entreguei minha vida De corpo e alma, sem pensar no adeus Tudo que era meu, a ela eu entregava Depois da chuva serena, veio a tempestade Na madrugada, a felicidade virou saudade, tristeza e dor O vento do teu desprezo fez da minha vida Um barco perdido no mar, a paixão e com a desilusão O amor acabou Sem razão e sem porquê Fiquei sozinho sem meu bem querer Na madrugada, triste a sofrer Sem razão e sem porquê Na madrugada, triste a sofrer Fiquei sozinho sem meu bem querer Mais uma vez acreditei no amor, entreguei minha vida De corpo e alma, sem pensar no adeus Tudo que era meu, a ela eu entregava Depois da chuva serena, veio a tempestade Na madrugada, a felicidade virou saudade, tristeza e dor O vento do teu desprezo fez da minha vida Era um barco perdido no mar, a paixão e com a desilusão O amor acabou Sem razão e sem porquê Fiquei sozinho sem meu bem querer Na madrugada, triste a sofrer Sem razão e sem porquê Na madrugada, triste a sofrer Fiquei sozinho sem meu bem querer Fiquei sozinho sem meu bem Fiquei sozinho sem meu bem